Vazou a nova atualização do Brookhaven, saiu, saiu rapaziadinha, aqui quem fala é o Magal E galera, no vídeo de hoje, mano, eu tô aqui no Brookhaven, rapaziadinha, porque vazou rumores de uma nova atualização aqui no Brookhaven Que tá muito, mas muito top Então, se vocês querem entender melhor o que vai chegar, o que vai acontecer, tudo, rapaziada, assistam o vídeo até o final Porque é super importante pra vocês saberem o que vai acontecer, né? E também, rapaziadinha, no meu, no final do vídeo, eu vou comentar uma palavrinha secreta Que quem comentar essa palavra vai estar concorrendo a 400 Robux, beleza? Então vale muito, mas muito a pena vocês assistirem até o final pra ficarem por dentro desses humores E também pra ganhar Robux, né? Então assistam até o final, beleza, hein, rapaziada? E antes da gente ir pro vídeo, eu vou fazer um desafio muito, mas muito simples Que é o seguinte, vocês vão ter que deixar seu likezão, compartilhar o vídeo pra um amigo seu E se você for não no canal, vocês vão ter que se inscrever e ativar o sininho Esse desafio pode ser feito agora, no meio do vídeo ou no final Tanto faz, rapaziada, mas tem que fazer, tá? E se você fizer, deixa aí nos comentários Hashtag eu fiz, que eu vou estar vendo tudo, deixando super likezão Respondendo a todos vocês e também deixando super amei, beleza? Mas enfim, rapaziada É, como vocês sabem, o Brookhaven atualizou recentemente E ele acabou trazendo essa casa diferen... Eita nóis, esse povo escreve, hein? Mas enfim, acabou trazendo essa casa diferenciada, olha Vou até entrar ali, porque eu acho que a casa dessa moça tá aberta Porque ela tá procurando alguma coisa Olha que casa mais top, rapaziada Pô, Lucas, essa é uma casa diferenciada, véi Essa daqui eu não tinha visto ainda não, galera Caraca Ué, ela é bonitona, rapaziada Tipo, muito, mas muito bonitona Caraca, véi, primeira vez que eu vejo essa daqui Ó o cofre, o cofre tá aberto Uh, é bem grande aqui Tem um anão correndo atrás de mim, véi Sai, anão Sai, anão Tá, tá, tá Mas enfim, rapaziada Como vocês sabem, chegou essa casa E uma outra casa Que fica na parte superior aqui da... Como que eu posso chamar disso? Desse prédio, né? Que fica na parte aqui superior E, mano, ela tá muito, mas muito incrível, rapaziada Eu gostei bastante, ainda mais quando você coloca piscina, rapaziada Porque, véi, fica a coisa mais bonita de todas, tá? E, rapaziadinha Além disso, saiu o rumor De que vai chegar uma coisa mais muito top Que é o seguinte, rapaziada Eu tava vendo alguns vídeos Pesquisando coisa na internet E eu tava vendo sobre, tipo Pesquisando sobre o apocalipse zumbi Máquina do tempo no Brookhaven É novas casas, novos carros E chegou um rumor de que vai sair um carro Que é igual aquele extrator, sabe, rapaziada? Não, não tem nada aqui Mas, enfim, rapaziada É tipo aqueles trators, sabe? Que... de... de... como que fala? Trator de... de obra Isso, trator de obra Que é muito, mas muito top Eu, sinceramente, gostei bastante Achei bem interessante A forma como ele é Tipo, é muito bonito É tipo, muito, 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 muito mesmo Além disso, rapaziada Vão chegar novas casas, provavelmente E um novo mistério Pra gente tentar decifrar, né? Porque, como vocês sabem Tá tendo o mistério da... da pirâmide misteriosa E também tá tendo outros mistérios Como o do... do hospital lá Que ainda a gente não descobriu nada Que no caso é a elétrica, né? A gente ainda não descobriu nada Porque não saiu uma nova atualização Quer dizer, saiu essa agora Porém, só foi adicionada essas casas Não foi adicionada outras coisas Então não tem como a gente descobrir E resolver esse mistério, né? Mas, enfim, rapaziada Antes da gente continuar o vídeo Se você ainda não deixou seu likezão Deixe seu likezão Porque isso me ajuda bastante, tá bom? Também, rapaziada Compartilha o vídeo pra um amigo seu E se você for no canal Se inscreva e ativa o sininho Pra ficar por dentro de todos os vídeos Beleza? Bom Outra coisa que eu tava vendo aqui Nessa nova atualização Rapaziada Foi o seguinte Aqui no último andar Tavam falando que era da agência Eu tentei entrar aqui sem nada Porque eu não tô com essa Game Pass Eu... Não sei se eu vou colocar Essa Game Pass Eu acho que não Deixe aí nos comentários Se vocês querem que eu coloque Essa Game Pass Beleza, rapaziada? Daí eu coloco Mas enfim Eu e o GD entrou aqui E tava tendo um rumor De que essa... Esse último andar Era da agência E tinha algumas coisas Da Pirâmide Misteriosa Que dava o prêmio grátis, né? E tipo... A gente acabou encontrando Absolutamente nada Nenhum botão Nada Porque, mano É muito escuro Então a gente teria que entrar Com mais gente Pra, tipo Tentar decifrar, sabe? Ué Ué Cadê minha cama, véi? Ah, foi? Eu acho Foi? Foi Ah, moleque Pronto Mas enfim, rapaziada Eu acho que teria que entrar Com mais gente Pra gente conseguir decifrar Esse mistério Muito misterioso, né? Não Não tem nada ali Ah Enfim Achei que tinha visto Alguma coisa ali Meio diferenciada Mas não vi, não Mas enfim, rapaziada Outra coisa que a gente tava Tentando descobrir Era sobre os botões Misteriosos daqui Que ainda não chegou Nenhuma atualização sobre Porém A próxima atualização Pode ser que venha mais Sobre esses botões E sobre a pirâmide da igreja Porque, mano Tem a pirâmide da igreja E a outra pirâmide lá da casa Deixa eu ir lá na casa Primeiro Pra mostrar pra vocês um negócio Porque pode ser que também saia Uma atualização Sobre aquele negócio Que fica ao lado da pirâmide E pode ser uma pessoa Uma estrela Algo do tipo Relacionado a isso, sabe? Tipo uma máquina do tempo Uma pessoa Eu não sei Deixa eu subir aqui Pronto Vamos subir mais Pronto Aqui Esse negócio aqui, rapaziada Tão eu falando que Pode ser uma estrela Uma máquina do tempo Uma pessoa Um Deus Quem sabe E, mano Tipo, faz sentido até, né? Porém Isso aqui nem se mexe, velho Então Provavelmente vai ter Uma super mega atualização Trazendo muita coisa diferente Desde carros Novas casas Novos mistérios Entre outras coisas Né, rapaziada? E eu tô Tô tipo Muito, mas muito Ansioso pra essa atualização Porque se vier coisa Muito, mas muito Irada Todo mundo Vai voltar a jogar Breaking Heavy Porque Ultimamente a galera Tá parando de jogar Breaking Heavy, né? Pra você Tipo, teve uma época No Live Utopia Que a galera Tipo Parou de jogar Ih Eu ganhei dinheiro Por que ela me deu dinheiro? Não sei Mas eu vou embora Mas teve uma época Que o Live Utopia Tava atualizando Bastante E a galera Acabou parando De jogar um pouco Breaking Heavy Acho que foi recente Foi mês passado ainda E, velho Eu, tipo Não entendi muito bem Por que isso Tipo, o Breaking Heavy Tem muita coisa boa Porém Eles não atualizam Recentemente O Live Utopia Tá atualizando Muito, mas muito Rápido, rapaziada Tipo, tem uma atualização A cada uma semana Não, acho que uma semana É muita coisa Mas tem umas atualizações Muito rápido lá Que até foi adicionado Um zoológico E pra quem não viu o vídeo Ainda vai ver Porque tá super top Beleza? E, mano Eu achei bem incrível Esses zoológicos Os animaizinhos Tudo muito show Aqui era pra ter saído Um zoológico Também era pra ter saído O apocalipse zumbi Tava tendo rumor De dinossauro também Entre outras coisas Rapaziada Mas, no fim Acabou saindo só Isso daqui E foi meio decepcionante Quer dizer Decepcionante não, né? Porque aqui Não tinha nada E eles acabaram Acrescentando isso Porém, você tem que pagar E quase ninguém Tipo Compre as Game Pass Porque é um pouco cara, né? Tipo, ó Eu acho que eu não vou comprar A Game Pass Porque ela é cara Eu tô pensando ainda No que fazer Mas, se vocês quiserem Que eu compre Deixem nos comentários Que eu vou estar vendo tudo Tá, rapaziada? E como eu disse Vamos chegar a carros Meu Deus Eu até buguei Porque essa garota Tá me dando as coisas, véi Sai Mas, enfim Vai chegar a carros Casas Entre outras coisas Mistérios Novos E, véi Espero que seja Uma mega atualização Com coisas Novas, né? Porque se for só isso daqui Não vai Não vai dar Sinceramente Não vai dar Mas, enfim, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou Deixe seu like Compartilhe o vídeo Pra um amigo seu E se você for não no canal Se inscreva E ative o sininho Pra ficar por dentro De todos os vídeos Beleza? Lembrando que Sai três vídeos por dieta Às vezes aqui no Roblox Então, se você gosta de Roblox Já se inscreva E ative o sininho, tá? Então, hein, galerinha Se vocês querem participar De sorteios mensais Se torne um membro do canal Vale muito a pena Porque são sorteios De 400 a 1000 Robux Todo mês Além disso Vocês ganham conteúdos Exclusivos do canal, tá? E pra quem for inscrito E não conseguiu Se tornar um membro Não tem problema nenhum Então, corre lá E me segue, tá? Tá bom, tá bom, tá bom E a palavra secreta Vai ser, rapaziada Vai ser verde, rapaziada Quem comentar verde Vai estar concorrendo À 400 Robux Então, comentem bastante, tá? Além disso Eu vou deixar meu super likezão Meu super amei E vou responder todos vocês Tá bom, tá bom, tá bom? Então, é isso Eu vou ficar por aqui Um beijo, um cheiro Um abraço, é nóis Fui!